Hoje eu vou zerar a primeira temporada do novo Brawl Stars, o Brawl Stars com 50 níveis e apenas um mês. Será que ele vale a pena no final? Eu não sei, mas o que vale a pena é me apoiar na loja. Muito obrigado a todos os meus apoiadores dessa temporada, vocês são brabos. Falar bem a verdade pra vocês, galera, essa temporada, na minha opinião, é a temporada de todas que menos vale a pena você gemar, até porque é só cosméticos. Pra mim, que sou full, não tem vantagem nenhuma eu gemar a temporada, tá ligado? Eu não vou ganhar um Brawler, uma skin exclusiva, sei lá, do novo Brawler, mas por vocês, né, galera, eu quero terminar logo esse passo e eu vou gemar pra gente ver resgatando tudo se ele é bom ou não. Esse vídeo vai doer no meu bolso, então, cara, já deixa o like aí embaixo, por favor, pra dar aquela moral, mano. Agora precisa de mais pontos pra subir de nível, porém você tem mais missões diárias, tem mais missões, então, basicamente, isso não mudou muita coisa não, galera. Eu tô falando aqui qualquer coisa só pra não ir sentindo a diminuição das minhas geminhas indo embora, véi. Ai, meu Deus do céu, galera. Tá bom, vamos lá, nível 48, 49 e pronto, galera. Nível 50 do Brawl Pass desbloqueado através de gemas. Não faça isso em casa. Mas se fizer, me apoia. Tá, agora sim, nova temporada totalmente concluída. Vamos voltar no nível 1 e agora resgatar tudo aqui de uma vez. Assim, realmente, galera, as únicas coisas realmente boas do passe agora, assim, pra mim, que o Sofu, né, no caso, pra vocês, tudo vai ser bom, obviamente. Mas pra mim, a única coisa boa é esses mil blinks aqui no primeiro nível. Beleza, depois deixa eu ver o que mais. As geminhas, obviamente, né, mas eu gemei pra pegar gemas, então não vai adiantar nada essas gemas pra mim. Tem bastante ouro, isso é uma coisa boa, mas não recompensa, né, você gemar o passe. Então, ó, tem aqui mil vales mais pra mim, vai tudo pra fama. Nossa senhora, que tristeza, galera. Na moral, todos esses vales pra fama vai ser muito triste, mano. Meu Deus do céu, o que mais que tem aqui? Mano, ícone de jogador, skin e o título, tá? Cara, basicamente, não tem nada que faça eu realmente querer gemar. É, eu acho que a pior coisa que você pode fazer atualmente é gemar o passe. Antigamente eu gemava pra pegar o Brawler, mas agora não vale a pena. Mas tudo bem, né, mano? Vamos lá, deixa eu pegar aqui os meus mil blinks, beleza? Mil blinks. E eu também tenho mais 1.500 do Brawl Pass Plus. Ou seja, o Brawl Pass Plus, cara, ele até pode ser que compense um pouquinho mais essa gemada. Mas não é tanto assim também não, né, rapaziada? Tá bom, tenta ver essa reação aqui da caveira. Tem 100 vales. É, os vales vão todos pra minha fã, mas isso não é uma coisa boa, não. Mas sem aqui cromático, sem, na verdade, sem blinks, eu tô moscando. Eu comecei esse vídeo com esses blinks aí. Vamos ver com quantos eu vou terminar, tá? Deixa eu continuar aqui, pegando meu ourinho. Ó, o Brawl Pass Plus me dá, além do passe ali do nível que eu pego, mas outro depois. Então, mano, isso é realmente uma coisa boa. Eu pensei que era só um plus, por exemplo. Em vez de eu pegar mil, eu pegava 1.500, mas não. Eu pego os mil, por exemplo, aqui eu pego 10 gemas, e eu pego mais 10 gemas do Brawl Pass Plus. Tá, começou a ficar um pouco mais interessante. Ainda não sei se vale a pena o Brawl Pass Plus, mas, cara, se você quer evoluir sua conta mais rápido, isso aqui vale realmente bem a pena, ó. Eu vou ganhar 1.500 a mais de pontos aqui, fichas de Brawl, então é um negócio legal, galera, é um negócio legal. Tá, mais blinks aqui pra nós, mais vales. Nossa, eu não quero nem ver na hora que eu pegar os mil vales que vão todos pra minha fama, mano. Meu Deus do céu, que tristeza. Tá, mais 100 blinks aqui, mais 100 vales, eu não quero nem ver. Mano, eu tô moscando aqui, ou eu joguei 3 pins idênticos dessa caveira maluca aqui? Ah não, galera, são 3 pins diferentes, tá bom? Mas são 3 pins dessa caveira amarela, aí que eu não entendi foi nada, tá? Ó, mais 10 gemas aqui de brinde. Ah, me tá esparecendo. Interessante, mas sinceramente, cara, o Brawl Pass pago hoje em dia, ele só é bom porque, obviamente, você vai evoluir mais rápido, né? Isso, claro, que é uma coisa boa. Porém, ele não é tão divertido não, mano. Eu vou ser sincero pra vocês, já que é a primeira vez que eu tô resgatando as coisas dessa temporada, não tá divertido, mano. Porém, quando eu chegar nas coisas de graça, eu acho que vai ser mais divertido. Porque tem fichas ali, tem sorteios stars, então pode ser que seja melhor. E agora, mano, mil vales, galera. Ou é, ou é, ou é. Escolha sua recompensa. Libere um Brawl ou obtenha vales. É, pra mim que sou full, realmente não vale a pena. Pra quem não é, provavelmente vai valer. Eu só posso pegar, claro, os meus vales, galera. Tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Nossa, mano, que tristeza. Olha isso aqui, galera. Tudo indo pra minha fama. Tudo bem, pelo menos eu vou chegar na fama saturniana nível 2 aqui nesse vídeo, tá? Ó, mais geminhas aqui. Também mais 10 do Brawl Pass Plus. Mais uma caveira chorona. Essa caveira aqui eu não tô entendendo muito bem, não. Se você souber e quiser me explicar nos comentários, muito obrigado. Porque eu realmente só tô vendo uma caveira amarela, mano. O que é essa caveira amarela, rapaziada? Eu não sei, eu não sou muito ligado aí nas teorias. Então pode ser que isso aqui é, sei lá, o novo rosto desse Brawl Pass. E eu tô moscando, mas eu não entendi foi nada desses pins de uma caveira amarela. É, não é nenhuma skin de Brower, né? Tá, cara, tá me parecendo um rico, meio cabeçudo, sei lá. Esse pin aqui tá meio esquisito. Essa reação aqui, realmente, eu não entendi do que que ela é, não. Deve ser. Não, não é, eu ia falar que era do dia do El Muertos lá do México, mas isso aí é só lá pro final do ano. Então provavelmente não é isso, não. Tá, beleza, mais geminhas aqui. Cara, eu ia ter que pegar algumas gemas boas de volta aqui, né? Claro, não valeu a pena porque eu gemei o passe só por itens cosméticos. Mas essas geminhas de volta aqui, realmente, ajudam bastante no Brawl Pass Plus. Ó, vamos contar, galera. Eu consigo aqui 20, beleza, 40, tá bom? Então vamos ver quantos mais aqui, ó. É, 60 geminhas, tá bom? 80 geminhas, isso só no Brawl Pass Plus. 100 geminhas, só no Brawl Pass Plus. Tá, isso já é uma coisa bem boa. Por quê? Deixa eu ver se tem mais. Não, é isso. 100 geminhas, só no Brawl Pass Plus. Isso já é basicamente uma skin pra você, né? Então, realmente, esse Brawl Pass Plus, ele acaba que no final, se você tem o dinheiro pra gastar, ele vai compensar. Porém, ele não faz falta, tá ligado? Por exemplo, se você falar, pô, Pitty, eu não posso comprar o Brawl Pass dessa temporada, o Brawl Pass Plus, no caso. Não vai fazer tanta diferença assim não, meu parceiro. Sinceramente, não vai. Agora, o visual que é só pro Brawl Pass Plus, isso aqui realmente eu acho que pode ser uma diferença, mano. Vamos lá, resgatar a opção de cor da Colette e o visual do Brawl Pass. Porém, no Brawl Pass Plus você também tem ela na cor rosa, mano. Que zoeira, cara. Olha que legal. Colette gatinha amarela. Na verdade, na cor amarela, galera. Eu confundi aqui, tá bom? Mas, enfim, é a Colette na cor amarela. E também tem ela, claro, com cabelo rosa mesmo, normal. Mas muda também a roupa. Então, basicamente, muda tudo ali nela, mano. É uma opção de cor diferente. Tá, o que é que eu pego aqui? Moedas. Uh, mais uma opção, beleza. Aqui ela tá com o cabelo azul. Ó, a Colette gatinha azul. Agora, Colette gatinha verde, mano. Caramba, tô autônico, velho. Eu vi azul, tá bom? Na moral, tava azul isso aqui, cara. Enganaram. Olha lá, tá azul, sei lá. Sei lá, eu vi azul, rapaziada. Mais vales aqui pra fama saturniana. E agora sim, último nível do Brawl Pass. Vamos resgatar o visual do Brawl Pass, galera. A Colette gatinha. Sem mais delongas, resgatar a nossa skin da Colette gatinha. É isso mesmo? Colette gatinha rosa, que deu bastante polêmica, né? Também aqui, ícone de jogador, pinzão da Colette. E boa, mano, boa demais. Ainda tenho também um título pra resgatar aqui no Brawl Pass. A origem, tá? É, não é dos títulos mais bonitos, não. Mas pelo menos daqui um tempo, se ele for exclusivo, posso falar que eu estive na origem. E agora sim, ó. Cara, tudo isso que eu resgatei até agora foi do Brawl Pass pago. Dos dois, né? Do Plus e também do normal. E agora vamos pro caminho de graça. Que na minha opinião, galera, ele é bem mais emocionante, tá bom? Claro, o caminho de cima é garantido, né? Você compra e sabe o que vai vir. Agora, o de baixo, mano, tem primeira coisa. Um lendário garantido. Então, é uma coisa realmente boa. E, mano, eu gostei mais do caminho de graça do que do caminho pago. Eu acho que o caminho pago podia ter pelo menos ali mais um sorteio Star lendário que seja, mano. Acho que já faria diferença. No lugar aqui desses 100 vales, por exemplo. Ou desses 100 blinks deixasse mais um Star Drop lendário. Eu acho que talvez seria uma coisa que me motivaria um pouco mais, mano. Mas, enfim, vamos lá aqui, ó, galera. Pontos de poder, beleza? Mano, eu tô com 24 mil pontos de poder. Meu Deus do céu. Não vou usar isso aqui nunca, cara. Ó, meu primeiro Star Drop. Tá bom, véi? O rarinho, né? Aquele primeiro. Aquele famoso que é pro santo. É só pra você pegar assim, só pra perder mesmo. Prazer pro rarinho. E agora sim. Vai ser épico isso aqui, mano. Se não for épico... É, tá. Foi raro de novo. Será que esses Star Drops do passe, eles são um pouco mais difíceis de ver coisa? Ou são idênticos ao da ranqueada ali, quando você pega com vitória? Não sei. Porém, porém, porém. Se for idêntico àquele, cara, é bastante Star Drop, né, mano? Se você, por exemplo, juntar aqui no mês e abrir, são 25 Star Drops pra você abrir de uma vez. Na verdade, acho que são um pouco menos, galera. Mas, enfim, é quase isso. Não, acho que é isso mesmo, mano. São exatos 25 Star Drops pra você abrir e um lendário garantido, ó. Beleza, veio super raro. Deu uma leve melhorada. Mais 10 geminhas aqui pra nós, pra recompensar a gastação à toa que eu fiz. Mano, essa aqui que eu fiz agora, um épico, beleza? Beleza, beleza? Vamos lá. Toma 200 moedas, tá bom. Mano, essa gastação de gemas que eu fiz no começo desse vídeo, eu acho que foi a maior queimação de gemas que alguém já fez no YouTube. Tipo assim, realmente, cara, eu gastei tudo isso de gema por, basicamente, os blinks, que, né, não faz diferença. Eu não quero nenhuma skin agora e pelas skins ali da Colette, que uma hora ou outra eu ia pegar. Mas, basicamente, eu gastei tudo isso só pra ter ela antes. Não é nem pra ter ela, porque ter ela eu já teria mesmo se eu não tivesse gastado. Então, realmente, eu acho que esse novo Brawl Pass não compensa você gemar, não, galera. Eu me sacrifiquei pelo seu bem, pra você que tava pensando, pô, será que eu gemo? É, tira isso da sua cabeça, meu parceiro, porque não vale nem um pouquinho a pena, não, mano. Ó, já foi sete Star Drops aqui, por enquanto não veio nada, na moral, só um pior que o outro. Na moral, Supercell, esses Star Drops aqui do mundo passa, eles tão meio capinguinho, véi, mano. Veio um épico, um monte de raro e dois super raros só, foi isso, foi isso que aconteceu aqui. Tá, mais dez geminhas pra nós, mano. Caramba, véi, ô, lendário. Nossa senhora, boa, mano, dois Star Drops lendários agora sim. Começou a ficar um pouquinho melhor, meu parceiro. Uhul, agora sim. Ô, o negócio desses Star Drops aqui, por isso que é emocionante. Porque se, por exemplo, aqui vem um Star Drop lendário, e eu ganho, igual eu vi um carinha que me marcou no X lá, que ele ganhou, sabe o que, rapaziada? O kit no Star Drop lendário dele. Então, assim, se isso acontece com você, mano, o Brawl Pass grátis vai valer mais a pena do que o Brawl Pass pago. Tá bom, veio aqui um Poder Estrela do Mico, que eu não tinha, então. Já economizei ele dois mil de ouro, se um dia esse Poder Estrela ficar bom, eu já tenho ele. Então, teoricamente aqui, não acho que seja uma coisa tão ruim, não, mano. Beleza, mais cinquentinha aqui, beleza. Ó, mais um Star Drop. Mano, foi metade e já veio um lendário. Eu já tenho mais um lendário garantido lá no final. Então, cara, esse caminho de graça, eu vou ser sincero pra vocês. Ele tá, não sei não, véi. Ele tá me parecendo muito interessante, cara. A Supercell falou, né, pra gente, que agora, mesmo com essas mudanças do Brawl Pass não poder mais ser adquirido por gemas, isso não faria diferença no seu progresso. E assim, sinceramente, cara, se vier dois ali Star Drops lendários pra você e mais um Mítico que seja, já é uma coisa boa. O grande problema é que os Star Drops lendários, eles são mais cosméticos, né. É difícil, agora tá meio difícil você ganhar, sei lá, por exemplo, dois mil vales, igual já aconteceu comigo, no Star Drop lendário. Então, talvez, pode ser que não compense tanto, igual você comprar o passe, igual podia fazer antigamente, e comprar já um Brower específico, que era o Brower do passe. Então, eu não sei, isso aí realmente acho que vai levar um tempo pra gente ver se vale mais a pena realmente ou não. Mas, uma coisa é verdade. Mano, o passe aqui grátis, o caminho dele, no caso, né, o caminho ali do passe grátis, ele tá muito mais emocionante, ó. Meu segundo épico sem vales, tá bom. Últimas 15 recompensas. Bora, mais vales aqui, pra minha fama, né, não quero nem saber disso. Mano, fama foi mais inútil que já veio pras contas de quem é full, assim. Porque, cara, eu até acho bonito, tá bom, as pessoas que tem ali, nossa, uma fama muito alta. Mas, basicamente, você tá jogando muito do seu dinheiro e progresso fora. Então, não sei, não sei, eu não sou muito ligado em cosméticos, tá. Claro, obviamente, eu adoro skins, mas só algumas skins de Brower que eu gosto. Então, a fama não é uma coisa que, nossa, eu adoro a fama. Não, galera, realmente a fama, o dia que ela for substituída e der alguma coisa em troca do tanto de fama que você tem, mano, vai ser um dia muito feliz, tá bom, na moral. Ó, mais um aqui, beleza, tá acabando meus star drops. E, assim, eu não posso reclamar, mano, porque veio um lendário, dois épicos, o resto não foi tão bom, tudo bem, eu aceito. Porém, eu tenho já um lendário garantido. Então, mesmo que você seja o maior azarado de todos, que só venha raro aqui nos seus star drops, pelo menos no final você vai ter um lendário garantido, né. E também, mais sorteios stars aqui depois do final do passe. Isso, na minha opinião, cara, é muito legal. Eu não sei se é compensador pra quem compra, né, querendo evoluir sua conta. Porém, é muito legal, mano. Cara, realmente é muito legal mesmo, ó. Vamos lá, último sorteio lendário do meu dia. Bora, 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 bora. E, boa, mano, skinzona da Max, cara. Max despojada. Bravo, brabo, skinzonas aqui sempre são bons. Ou seja, nessa temporada, eu ganhei três skins, né, da Colette ali. Mas, digamos que você não comprou o Plus, você vai ganhar uma skinzona. Ou, se você comprou o Plus, você vai ganhar três skins sem gemas, só em cima, né. Tem também as gemas de baixo, as gemas de graça. E ainda ganhei aqui uma skin lendário, 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 lendário. E a skin da Colette, gatinha rosa, mano. Vamos ver, vamos ver se ela é boa, família. Mano, essa skin deu muita coxão kit aqui, caramba, do nada. Essa skin, realmente, ela trouxe bastante polêmica no nosso brauzinho, né, galera. Assim, realmente, foi a skin mais polêmica da história, cara. Nenhuma outra skin no jogo foi tão polêmica quanto essas skins aqui da Colette. Então, foi realmente uma coisa aí que, né, foi meio duvidosa. E eu tô do lado de quem reclamou, porque foi uma coisa meio duvidosa. Não foi não, rapaziada, não sei, não sei. Eu achei um pouquinho duvidoso esse skin aqui da Colette, mano. Tá bom, faleci ali, porém, mano, querendo ou não, ignorando tudo quanto for polêmica ali em relação a esse skin. A skin é legal, cara. A skin é bonitinha, família. A Colette, pra quem não sabe, é um dos meus braços favoritos, mano. Desde sempre, cara. Eu sempre gostei bastante da Colette. Gostava de jogar com ela. Gosto bastante da mecânica dela. É um dos meus braços favoritos. Hoje, atualmente, eu não sei se ela é o meu braço favorito, né. Faz um tempinho que eu não uso ela. Mas um deles, galera, ela foi e sempre vai ser. Porque, mano, a Colette é insana. Caramba, tomamos um amassamento pesado agora pra esse chunk. Bora. E o super dessa Colette? Vamos ver, vamos ver o super dela com hipercarga. Galera, tem algum efeito legal? Toma, toma. Oxi, oxi. Que isso, mano? Fui parar na mina do Boa no meio do caminho? Que sacanagem, nem tinha visto a mina do Boa. Ô, galera, tá meio complicado essa partida aqui pra nós, né, time? É que eu tô percebendo, tô percebendo que a coisa tá feia pro nosso lado, né, véi? Uh, beleza? A gente veio aqui no super do Boa. Tá bom, tá bom, tá bom. Mansinho. Mansinho, rapaziada. E esse bozinho aqui. E esse bozinho aqui, tá bom? Tive que botar ele só pra não ser pego pelo kit. Mas não adiantou nada. Mano, esse kit é muito chato. A comp dos caras tem simplesmente dois Brawlers que são absurdos pra esse mapa. Mas a gente tem a Colette e a Gatinha Rosa, galera. Vocês têm que respeitar, tá ligado? Mano, quem tem a Colette e a Gatinha... Ah, sai daqui, gente. Meu Deus do céu. Que bicho suportava. Ainda fui atropelado pelo Chuck, mano. Na moral. Ô, a comp dele está insana, véi. Mas vamos ganhar, vai. Bozinho, bozinho. E... Ah, não dá, mano. Esse kit aqui, pela caridade, meu parceiro. Não, 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 não. Nossa, ele foi controlado bem na hora que eu ia eliminar ele, véi. Aí nós não somos os melhores do mundo também, não, né? Que nego aqui não sabe jogar um com o outro. Ui, ui. Beleza. Tá, tá. Cara, cara, ainda dá pra não ganhar, velho. Dá pra não ganhar, rapaziada. Se por acaso... Ui, mano, mas a Willow não tem super. Não vai dar nem tempo pra eu voltar. Tá bom, tá bom. A estreia dessa skin, ela foi a altura. Porque pegamos uma conta quase invencível. E a versão dela amarela, mano? Cara, esses skins, não só da Colette, é do Spike, do Rico. Elas são muito legais, porque parece que elas não deveriam estar ali, mano. Sei lá, quando eu jogo com essas skins, parece que elas estão no lugar errado, sabe? Parece que elas saíram mesmo de um universo paralelo e vieram pro Brown Stars. Essas skins animalesca realmente ficaram muito boas. Todas elas são muito legais, mano. E a da Colette, tanto a amarela quanto a verde, que eu achei que era azul. E também a rosa, mano. São muito bonitinhas, cara. Tá bom, tá bom. Opa, eu cheio pro esse bole do nada, rapaziada. Mano, eu vou tomar um super sabia, cara. Quando o Feng some, galera, você pode escrever que é porque ele vai te dar o bote. Assim, você pode ter totalmente a sua certeza disso. Opa, Persona, e aí, minha parceira? Ah, mas na moral, que sorte que eu tô paleatórios hoje também, né, velho? Vamos lá, vamos lá, Colette. Vai ter que ser eu por você mesmo, minha parceira. Não, 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 não. Beleza, beleza, beleza. Joguei pra longe, joguei pra longe. Tamo manso, rapaziada. Tamo vivos aqui, ó. Tamo vivo. Mano, nós ainda tamo na disputa, tá bom? Por quê? Porque eu vou pegar meu super agora. Eu vou pegar, na verdade, ó, a mega percarga, beleza? Tá bom? Nossa, peguei todo mundo. Vou roubar tudo. Nossa senhora, mano. Tem que respeitar. A Colette é insana, meu parceiro. Não tem como. Colette é limalesca. Colette do que que for. Ela é muito insana. Eu adoro esse brow. E agora, com essas skins polêmicas, porém boas, ela é mais legal ainda de se usar. Na moral, eu adoro a Colette, rapaziada. E pra variar, jogadinha com ela. E pra fechar, a skin da Colette verde, que na verdade, é, parece azul, cara. Ou eu, ou a pessoa que fez o nome desse skin aqui é um pouquinho daltônica, mano. Sei não, cara. Sei não. Acho que deve estar sendo eu mesmo. Não, mano, é azul, meu parceiro. Não tem como. É um verde-água, mano. Que seria aquele verde-azulado. É isso, é isso, galera. Chegamos à conclusão aí. O meio termo dessa skinzinha. Oi, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Valeu, valeu, cotizão. Tamo junto. Cara, a Colette é muito insana. Não tem como. É um dos brows que eu mais gosto, porque ela pode ser muito agressiva. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser um tanto mais de controle, cara. É um personagem que tem diversas jogabilidades, galera. Ô, meu Deus do céu, rapaziada. Essa... Ah, beleza, 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 beleza. Faleceu. Meu parceiro, você é o próximo. Valeu, tamo junto. Ela é um brow que se você pega pra aprender a usar ela realmente bem, cara, ela tem muita mecânica. Esse acessório, principalmente o de recuperar a vida, é um negócio meio surreal, galera. Tenho que falar pra vocês mesmo, né? Olha isso aqui, mano. Não tem como. Esse acessório dela é muito insano, galera. Já tô com a Mipper Cairn. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Só pegar meu super. Valeu, valeu, meu parceiro. Colt. E você, Piperzona. Você quer também? Você quer também? Valeu, minha parceira Piper. Não tem como. A Colette é insana. E aí Você quer também? E aí E aí E aí E aí